Esta indicação 146 de 2023 que trago neste momento, no dia de hoje, ela é uma matéria polêmica, pois a água em nosso município existe várias controvérsias e a gente precisa chegar à solução específica. Então, se no intuito de colaborar, quero sugerir na data de hoje aos nossos gestores, à nossa secretária de infraestrutura e obras e principalmente ao nosso diretor do DAE, que possa neste momento contribuir com a compra de um gerador com capacidade para gerar a energia elétrica para a capacitação de água, para o reservatório, onde a gente sabe que com quedas constantes de energia no nosso município, neste feriado de 7 de setembro, a gente teve um prejuízo onde toda a cidade, de alguma forma, levou a alguma ausência de água. Até mesmo aqueles bairros que sempre têm água com abundância, sofreu essa ausência de água. Então, no intuito de colaborar, de sugerir mesmo, eu sei que não será o município, motivo real de solucionar todos os problemas, mas eu tenho muita fé que isso daí já vai colaborar, ajudando de alguma forma. E, se houver quedas de energia ou ausência constante de energia, ao menos assim a gente não ficará com vários momentos, como ficamos aí três dias, com esse tipo de ausência. E também quero relatar e parabenizar aqui hoje a manifestação que teve dos servidores da educação, de uma forma ordeira, de uma forma muito singular, onde que eles tiveram presença na nossa Câmara, durante todo o dia eles fizeram essa manifestação, passaram aqui pela Câmara no período da manhã e finalizaram agora com a sessão, onde teve também o uso da tribuna com a professora Rosenin. A indagação é sobre o piso salarial, o reajuste do piso salarial e, como é de direito para cada um a sua manifestação, é direito que esta Casa de Leis também receba essas manifestações. Então, neste momento, deixo aqui disponível a nossa Câmara Municipal de Vereadores para todos os servidores da Casa, da educação, onde eles possam realmente tentar um acordo junto com a gestão e todos os vereadores, de acordo, entraram de ficar dispostos a uma possível conversa. Então, quero parabenizar a todos pela educação que hoje tiveram, porque realmente eu percebi o quanto foi necessário fazer essa manifestação de forma pacífica.